Eu tenho uma menina pra cuidar. Uma menina pra cuidar. Na novela Chispita, que foi exibida em 84, aqui no SBT, a garotinha Isabel, vivida pela atriz Lucero, passa a ter como seu maior companheiro e protetor, um anjinho da guarda. Quando uma criança dorme, cuida de si mesma. Irei um pouco ao jardim, pra ver a chuva cair. Vou ver os desenhos das nuvens. Descanse, Isabel. Ele dá conselhos, dicas e passa a ajudá-la em tudo. Madrinha, a senhora me disse que todos os humanos têm alguém que nos protege e que nos diz o que temos que fazer. Já ouvi uma vez, mas como posso vê-lo de novo? Quando? Se quiser, agora mesmo. Oi, Isabelzinha. Por que você veio? Porque eu sabia que estava fazendo falta. Você quer conversar agora? Já que eu vim te escutar, você pode dizer. Minha madrinha me disse que minha mãe está viva e que algum dia eu iria. Mas como vou saber que é a minha mãe? Você saberá na hora certa. Saberá, Isabelzinha. Não se preocupe. E agora eu vou te dizer uma coisa. Me conta, me conta. Você gostaria de viver em uma casa e com uma família? Claro. Mas eu sou órfã. Tem uma menina doente que precisa de você. E é pra essa família que vai me levar? O padre Eugênio vai falar com o senhor Alexandre Moura, que é o pai da menina. Por isso eu vim te dar um conselho. Um conselho? É, você tem que aceitar. Se essa menina está triste, quero ser amiga dela. Você será. E quando me levarão? Assim que entrarem num acordo. Claro, você continuará vindo ao colégio do orfanato. Mas claro, como é que a diretora iria dirigi-lo sem mim? Olá, o que faz aqui? Eu vim me despedir. Por que se despedir? Fiz alguma coisa errada? Você logo será uma senhorita. Não precisará mais de mim. É uma lei que transforma todo menino num homem e toda menina numa mulher. Digo o que acha, eu já posso ser uma mulher? Não, ainda não. No ano que vem poderá se considerar. Para mim os garotos ainda não importam muito. Logo importarão. Uma vez você me disse que quando uma mãe aparecesse, eu ia ter dois protetores. Ela e você. Refletir melhor. E agora quero ceder meus direitos à sua mãe. Hum. E agora que não vai me proteger, o que vai fazer? Para onde irá? Irei até um recém-nascido e lhe direi, eu estou aqui. Eu tenho ciúmes que cuide de outro como você cuidou de mim. Não está vivendo ao lado de quem sempre procurou? Agora é sua mãe. Lembra-se, eu te havia dito que faltava apenas alguns dias para que a encontrasse. Antes que vá embora, posso tocá-lo? Não sentiria nada. Tocaria o ar. E pelo ar eu irei. Boa sorte, Isabel. Cuide de sua mãe, pois ela cuidará de você. Meu beijo de adeus. É um verdadeiro enviado do céu. ...da menina para se transformar numa linda mulher. Te amo muito. Eu também. Te amarei sempre.